Muita gente me pergunta Por que vivo tão triste assim? Estou morrendo de saudade De um alguém que esqueceu de mim A distância nos depara Eu não posso te encontrar Se te fez me perdi eu sorria Mas tá longe eu vou chorar Vai saudade vai Eu quero ficar sozinho Ela foi para bem longe Dando a outros seus carinhos Hoje eu vivo sofrendo Neste mundo de ilusão É cruel o meu castigo Quanto dói o meu coração Nos delírios das noites tristes Me parece ouvir sua voz Cometando a todo instante O que faço entre nós Vai saudade vai Eu quero ficar sozinho Ela foi para bem longe Dando a outros seus carinhos Vai saudade vai Eu quero ficar sozinho Ela foi para bem longe Dando a outros seus carinhos Eu quero ficar sozinho Eu quero ficar sozinho Eu quero ficar sozinho